A CIDADE NO BRASIL Vamos ter tudo o que sempre quisemos. Mas não podemos pedir para o rei de Atlântida para a gente morar lá? Você é uma graça, mas eles nunca aceitariam. Teriam medo de você com seus poderes sobre a água. Tirariam você de mim. Não! Quanto antes chegarmos lá, mais cedo teremos um lar juntas. Tempestade! Segura a sereia! Nera, para! Essa é a fenda. Quero tentar uma coisa que eu li no livro. Dos mares, meu exército se erguerá. A corona ofenda! Sereia, você está masticando o oceano. Com o volato! Então eu falei, vovô, é, eu vovô levar você para a Belly Rev. Aonde você vai? Preciso saber se essa festa agrada a Estrela Negra. Jura? Mas, bom, ela... Bom, má é pegar meio leve. Por que ainda tenta agradar ela? A Estrela Negra tem sido má. Mas acontece que ela já foi doce como uma torta de Gorka Berries. Eu preciso dar mais uma chance para ela. Oi, Knipster. Tem alguém sentado aqui? Infelizmente, não. Eu não entendo por que você está tão irritada comigo. Eu fiz alguma coisa que ofendeu você? Sim. Na verdade, o seu estilo de vida de super-heroína me ofende. Somos princesas de Tamaran. Eu não devia ter que tolerar a questão da minha irmã se rebaixar a ponto de ajudar humanos. Isso é patético. Sinto muito pela sua dor. Se sentisse de verdade, você deixaria a escola de super-heróis e viria para Corugar, onde aprenderá a usar seus super-poderes para trazer glória a si mesma e nossa família. Você não quer ser a melhor possível para nossa família? Nosso planeta? Sim, tem toda razão. Se Corugar vencer os jogos e provar que é realmente melhor, eu farei o que você me pede. Combinado. Mas, se a escola de super-heróis sair vitoriosa, você vai fazer o que eu quero. E o que é? Vai atender minhas ligações e dar respostas às minhas mensagens virtuais. Vai curtir todos os meus novos status nas mídias sociais. E também vai passar comigo um dia todinho de diversão. Dia de diversão? 24 horas de linda e pura união de Knifsters. Não tem como perdermos. Então, nós temos um acordo. Sereia. Meu livro. Meu exército. Vocês não vão me impedir. Eu sou toda poderosa. Desista. Você perdeu. Nunca. Você me salvou? Fica atrás de mim, Mulher Maravilha. Não preciso de feitiços para derrotar a mera pirralha e a amiguinha da superfície. Eu tenho o tridente. Por favor, Sereia. Eu te perdoo. Ainda dá tempo de fazer o certo. Fazer o certo? Esse barco zarpou. Nem mais um passo. De quem eu me livro primeiro? A mocinha inútil da superfície que eu tentei destruir anos atrás? Ou minha irmãzinha que insiste em salvá-la? Você acha mesmo que você, com suas perninhas fracas para andar, conseguiria sair do meu oceano? A minha irmãzinha arrastou você para a superfície. Ousou até tocar com os pés na praia. Esperando seus pulmões humanos inferiores respirarem o ar pútrido da superfície. Por favor, acorda. Estrela Negra! Estrela Negra! Sou eu! A sua Knipsker! Poxa, será que ela não me ouviu? É, vai ver? Foi isso mesmo. Bem-vindos. Estamos ansiosos para competir com... É, claro que estão. Se tiveram acabado suas tolices mundanas, eu creio que seja a hora do meu discurso. Obrigado por nos receberem em seu humilde planeta. Como levei a Academia de Corugá à vitória nos últimos oito jogos. Ai, Knipsker! Ai, mas que saudade de você! Estelar, você não mudou nada. Continua a mesma de sempre. Eu fiz um presente de boa sorte para você. Sorte. Sou da Academia de Corugá. Não preciso de sorte. Apenas alunos com os maiores superpoderes são aceitos. Diferente da sua escola, onde entram meros mortais. Como essazinha. Estou errada? Tem super velocidade? Super força? Sabe voar? Ah, não. Viu? A única coisa de super que ela tem é ser super chata. Mas a Batgirl é minha amiga. Então melhor dar isso pra ela. A escola de super-heróis vai precisar de toda sorte possível. E que não seremos responsáveis por qualquer lesão causada aos tão poderosos. Pare de estragar meus panos! Viu, Mera? O meu poder é maior que o seu. Maior que o dessa super-heróina. Eu sou a super-rainha do oceano! Eu tiro você daí! O que você vai fazer? Não tem como competir com o meu poder! Calma aí! Eu acho que consigo destruir as algemas com o meu ferrão elétrico. Um giro do tridente, eu posso destruir esse palácio inteiro se eu tiver vontade! Não posso deixar fazer isso, mesmo você sendo a minha irmã. Você tá passando vergonha. Não tem como me impedir. Eu tenho tridente! Abelha, não faz isso! Deve ter algum outro jeito. Eu não vou deixar a sereia afundar Metrópolis. Eu tenho que salvar todos! Melhor estourar a minha bolha. Olha só! Eu posso criar um redemoinho maior do que qualquer outro que você já criou. Um redemoinho que vai mandar você pra outra dimensão. Você nunca vai voltar pra Atlântida. Não! Até mais, Mera. É, então... Outra dimensão é bem legal. Mas mesmo com o tridente, nunca vai ser tão poderosa quanto o Will. Olha isso. É um coração. E flores? Aposto que você não sabe criar uma flor. É claro que eu sei criar flores. Eu crio flores muito melhores que as suas. É, impressionante. Mas não consegue manter o redemoinho ao mesmo tempo. Você me enganou! Pega o tridente! Seu reinado acabou, sereia. Mera, rápido! Ajuda ela! Ah não, abelha! Paiá! Eu nunca vou te menosprezar de novo. Boas notícias, mulher gavião. O tridente já está seguro. Mais notícias! Metrópolis! Nenhum desses serve. Você vai precisar de um guarda-roupa novo em Corugar. Mas ainda não decidiram o vencedor. Ainda temos o jogo de Herói Ball, Batalha de Robôs e o Beato em Dupla. Acha mesmo que você e a Supergirl conseguem ganhar da Blizz e de mim no Beato? Ah, tá bom. Eu e a Supergirl treinamos e refinamos nossa estratégia em dupla e... Vai lá. Fica à vontade para me contar toda a sua estratégia. Eu só estou querendo dizer que se a escola de super-heróis vencer, eu estou muito ansiosa para o nosso lindo dia de diversão. Vamos ver os frangos do lago no parque e comer sorvetes até o nosso cérebro congelar. Ai, que triste. É... Ai, cérebro congelado. Você ganhou! O seu cérebro congelou primeiro. Na Terra, a gente comemora o vencedor derramando bebidas na sua cabeça. Pode colocar esses na minha conta. Pode deixar. Ah! Eu conheço os jeitos mais divertidos para a gente comemorar o dia da diversão. Sentar em silêncio para meditar tranquilamente? Oh, Blackfire! Você é a doidinha mais boba de todas! Eu quis dizer o passeio radicalmente divertido para o Zolo. Eu tenho orgulho de dividir o laço da eternidade com você. Eu também. Uma pena que os laços duram tanto quanto tempo que vou pagar na detenção. Será que a sua diretora me deixa usar um tubo de explosão lá para corugar? É claro! Eu vou falar com a diretora Waller. Ai, eu não disse que tinha que ir agora. Você não disse que queria um dia de diversão? Hum, eu queria. Primeiro vamos ver quantos bolinhos de aveia conseguimos comer. E depois vamos ver os peixinhos de gelatina no aquário. Ah, e depois vamos fazer uma guerra de travesseiros. Depois disso, as máscaras de lama mágica. O que vamos fazer? Blackfire! A canção infantil de quando a gente era criança. Uma volta inteira, derruba de primeira. Empurra, vira, gira, becair! Isso aí! Mandamos bem! Dia da diversão! Bom, de volta à Academia Corugar. Te vejo em casa para o dia da soberania tamariana. Eu não perderia isso por nada. Obrigada, doidinha. Eu me diverti. Oh, eu também!